Pedro Bial, de novo com essa turma de Comidorm aí na porra do Big Brother de novo, né? Com a turma de mamanjo, tudo atrás de um prêmio, o negócio é comer e dormir. Comer, dormir, namorar, tomar banho de piscina, malhar. É isso que é vida? Mole, ganhar dinheiro mole? Ué, que negócio é esse? Não dá pra quebrar uma pedra, carregar um cimento nas costas, uma lata de areia. Essa mulherada aí, esses caras que vai aí pra dentro aí, só vai pra comer, beber e dormir. Quem não quer ficar numa porra de uma casa dessa aí, comendo, bebendo e dormindo? Namorando, ainda fazendo coisa feia, debaixo do lençol ainda. Que fica escapando cenas lá que criança fica vendo essa porra, morô? Vocês estão tudo levando a porra no sexo. Tudo aí é fazer sexo, é pegar uma, é pegar outra, é pegar uma, é pegar outra. E não fazer porra nenhuma, ficar só pensando na ganância da porra do prêmio, morô? Ó, ó, vou fazer uma cobertura aí com o Yahoo, hein? Quero ver se vai ter vacilação aí dentro dessa porra dessa casa, hein? Bota a ordem nessa porra aí que nós vamos invadir essa casa, hein? Ó, dia 10 começa essa merda, hein? Ó, já assinei TV a cabo, já assinei a porra toda pra ver essa porra, hein? Tô sabendo que esse ano eles vão botar a gente mais novinha na casa, hein? Vocês botam só branco nessa porra, morô, cara? Só branco que entra nessa porra aí, morô? Porra, bota só uns dois, três pretinhos aí, o caralho aí, morô? Porra, tem que botar, morô? Porra, cinco crioulos, morô? Porra, e dez brancos, cinco crioulos e dez brancos nessa porra. Bota dois, três crioulinhos pra dizer que não é racista, morô? É racista pra caralho essa porra aí, morô, meu irmão? Aí, tem que parar com essa porra, meu irmão. Ó, vou falar uma coisa, morô? Vocês tudo aí dentro, morô? Vocês não são artistas, vocês não são porra nenhuma, morô? Porra, sai daí, quer dar uma de artista aqui fora? Que eu sou artista, é artista do caralho, é artista porra nenhuma, morô? Tu é um merda, morô? Pedro Bial, porra, tem uma mulher aí que apresentou um Big Brother contigo aí? Porra, uma tal de Maria Onça, Maria Ron... É Maria Onça, Marisa Orte. Sem pose nenhuma, ela é muito burra, ela é uma anta. Ainda bem que tu tirou ela, hein? Tava enfeiando você. Pedro Bial, gosto muito de você, tu é uma celebridade do jornalismo muito foda, caralho. Mas tu tá perdendo tempo aí com essa porra desse bando de otário aí de cuzões. Ó, espiadinho o caralho, hein? Eu vou ficar de olho nessa porra, hein? Ó, tô engasgado nessa porra aí com esse tal de Marcelo Dourado, hein? Eu vou te convidar a hora e o mês e o dia que tu quiser, meu irmão, pra sair na porrada comigo, falou? Tu ganha Big Brother. Quero ver a hora que tu bater de frente comigo, morô, cara? Aí, eu vou te dar um brindão só. Não gosto de você, Marcelo Dourado. Vou te botar douradinho, falou? Galera do Big Brother, fecha o cupo pra falar comigo e foda-se. E aí Olha aí E aí E aí E aí O que é isso?